Fala galera, o que que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soccer Manage World galera e é isso galera eu pedi em deixar vocês se inscrevam no canal, deixem seu like compartilhem na rede social e divulguem seus amigos galera no último vídeo a gente vai pegar aqui a equipe da Chapecoense ali pela segunda divisão do campeonato brasileiro a gente jogou ali contra eles daqui a pouco a gente vai ver ali como é que foi o jogo e sim galera também ó eu mostrei aqui o ideia aqui a vocês para vocês entrarem na liga também já entrou aqui alguns técnicos aqui ó vamos ver aqui quantos já tem aqui na nossa liga aqui ó deixa eu ver aqui técnicos na segunda divisão tem aqui só cinco técnicos aqui contando comigo então só entrou quatro técnicos aí galera se vocês entrarem só entrarem na pegar aquele dele e botar aqui ó tem várias equipes aí na segunda divisão aqui para você pegar mas também aqui ó tem na primeira divisão tem alguns time também na primeira divisão mas se vocês quiserem jogar comigo é porque essa liga aqui não é minha que essa liga aqui ó é de algum desses aqui da primeira divisão eu preferi pegar aqui a segunda divisão que não tem ninguém treinando aqui equipe na segunda divisão aí eu peguei vem pra cá galera vem aqui mais quatro técnicos aí entrou aí na liga então bora ver como é que foi aqui nossa partida aqui contra a equipe da chapéu com isso tem alguns jogadores aqui ó recebendo proposta aqui de empréstimo eu não vou emprestar agora galera portanto eu pedindo empréstimo mas não vou emprestar agora ali nossa ptl sem querer ali mas beleza vou rejeitar porque a gente a gente acabou de chegar aqui na equipe do um do curitiba e eu não quero emprestar nem vender nenhum jogador aí por enquanto eu vou embora e reconhecer primeiramente o elenco aí então assim escolher razão bora que rejeitar essa proposta e pra gente não primeiro reconhecer o elenco então bora aqui pra partir aqui ó contra a equipe da chapéu com isso aí a próxima rodada vai ser aqui contra a equipe ali do ceará então bora ver como é que foi aqui o jogo contra a equipe ali da chapéu com isso para ver aqui bora ver se ele conseguiu essa vitória ali contra a equipe da chapéu com isso bora ver como é que foi o jogo sem nem mais a gente pode aqui ó nosso jogadores aí ó só tem um lança ali pra gente é pra eles eu não sei porque é todos dois aqui de verde ó fica ali nas mãos nosso coleiro tem aqui o nosso placar pra gente ver aqui ó o placar aqui dos jogos que já está rolando ainda pela segunda divisão também dá pra gente ver aqui ó pela primeira divisão mas bora deixar aqui na segunda divisão pra gente ver os jogos já tem aqui ó 1 a 0 ali para a equipe do a tregoninha e cinza da equipe do Havaim tem também o jogo aqui do Luverdense contra a equipe ali do Paesanduó bora ver como é que está aqui nossa partida aqui ó tem mais um lança ali pra gente é pra ele não sei se esse aqui é um fio ou a gente é o branco beleza a gente é o cinza ali ó é cinza ali jogo totalmente ali ó é equilibrado no primeiro tempo 30 e pouco já a minuta aí do primeiro tempo ó tem um último lança ali no finalzinho do primeiro tempo ficou nas mãos do goleiro ali da Chapecoense ali que faz uma ótima defesa eu tenho uma falta no meu campo vamos ver o que acontece nossa expulso ali o meu campo Marques ali da equipe da Chapecoense ele tá com a mais em campo pode ser o gol da vitória cruzamento pode ser ficando nas mãos do goleiro da equipe da Chapecoense 0 a 0 por enquanto vai acabar o primeiro tempo tem mais um lança ali olha o cruzamento quase ali que a gente não consegue abrir o placar vai acabar o jogo final aí do primeiro tempo a gente ficou ali no 0 a 0 então bora ver aí nessa segunda etapa pra ver se a gente consegue fazer o gol da vitória bora ver como é que tem os jogos aí rolando gente na segunda etapa também pela liga tem ali ó tem um lança ali pra gente ó só vai dar a gente nesse segundo tempo que a gente tá com a mais em campo ali contra a equipe teres ó tem um lança ali fica novamente ali na gente tá agarrando bem esse goleiro ali da equipe da Chapecoense tem mais um lança e fica novamente ali na equipe ó se não fosse eles aí eu acho que poderia ser mais ali pra cá tem um pênalti é pênalti é pênalti para a equipe do Curitiba ali tem um pênalti pra gente e a gole da gente que vem foi o Kleber o Kleber faz 1 a 0 pra gente ali aos 60 e poucos minutos de jogo ali e aí sei galera foi isso aí a gente ficou ali 1 a 0 ali contra a equipe da Chapecoense vai acabar o jogo ali já ali ó a gente é foi 1 a 0 só ali contra a equipe deles então bora por aqui só pra gente não perder muito tempo o final do jogo ali ainda Kleber galera Kleber ali ainda fez um golzinho ali no finalzinho do jogo ali aos 77 minutos do jogo ali Kleber ali faz 2 a 0 ali em cima da Chapecoense ele ficou 2 a mais em campo claro que a gente ia jogar melhor aqui ó foi expulsa aqui o jogador deles aqui Marques e teve uma contusão aqui ó tudo se machucou-se no jogo mas não tá mostrando aqui mas ele está contundido aqui ó nosso lateral direito ali então bora voltar aqui para o começo do jogo e também não bora primeiramente ver aqui nossa tabela aqui bora vendo a gente tá a gente tá na liderança ali com 9 pontos aqui ó pra descer aqui estamos aqui com 9 pontos e 3 jogos aí se passaram aí a gente tá ali com 3 vitórias aí no campeonato tem aqui o segundo colocado aqui a equipe do Guarani ali e tem aqui o clube de regadas ali entrar ali na terceira colocada ali com 7 pontos ali também no campeonato tem um só aqui ó tem só quatro equipa aqui ó que tá aí com técnicos tem o Atlético Goiânice ali então bora dar uma olhadinha aqui na escalação da nossa equipe cara para ver aqui o cadê tática bora ver aqui na nossa tática pra gente ver a gente jogou ali num eu botei no 4, 2, 3, 1 ali contra a equipe da Chapecoense jogou bem eu tenho um lesionado aqui coisa vocês ali Dudu está machucado então a gente poderia fazer alguma mudança a gente vai precisar de um vou deixar aqui na automática aqui ó entra ali Ramos ali pra não demorar muito clube ali sai entra ali para o Jorral ali para o meu campo e esse é o nosso time ó temos aqui Everton Ribeiro eu vim e vi depois ele ali perola e eu acho que essa vai ser a nossa equipe que vai ser ali contra a equipe do Ceará e eu eu vou deixar assim eu tava precisando contratar um lateral aqui para a nossa equipe pela direita aqui ó porque esse Ramos aqui não tem um overall de 80 mas a gente poderia contratar um melhorzinho ali a gente tá com o nosso dinheiro que a gente tem para contratações parece que é 20 milhões parece ali deixa eu dar uma olhadinha aqui ó deixa eu voltar aqui deixa eu deixar aqui aqui ó a gente tá aqui com 23 milhões ali para fazer uma contratação eu acho que uma contratação de peso aí ó se não contratar jogadores aí abaixo ali para a gente botar aqui na nossa equipe é um jogador com overall ali um pouco ali mais elevado ali que nossas equipes no próximo jogo aí vai ser contra a equipe do Ceará que vai ser aqui ó contra a equipe Ceará ele vai ser daqui daqui dos dias ele vai ter o jogo para a gente jogar contra eles então galera eu não sei se essa equipa aqui poderia ser uma boa a gente poderia começar outra liga aí também no campeonato porque e depois foi o que eu vi galera porque nossa faz muito tempo que eu não tinha jogado esse jogo aí depois foi que eu vi que tem como fazer liga para a gente próprio galera tem lá como fazer liga então a gente poderia fazer uma liga para a gente próprio aí também então bora dar uma olhada aqui na copa se a gente vai jogar ainda pela copa pode não acho que ainda vai ter ainda os jogos pela copa acho que vou passar aqui ó tem aqui uns jogos aí pela copa que vai ter a gente não está aqui nesse grupo então a gente ou já está classificado aí para a próxima fase ou a gente já foi eliminado mas é a primeira rodada então a gente já está na próxima fase vamos pegar eles aí na próxima rodada aí da copa grande a gente está fora dessa copa aí que vai cair ali na terça-feira dia 31 de outubro aí bora ver quem vai ser e quem vai passar para a próxima fase então então isso aí vai ser aí então bora ver aqui ó deixa eu ver aqui a lista de transferência bora ver se tem algum então a gente poderia buscar aqui pesquisar jogador bora ver um lateral quero um lateral eu não sei onde pesquisar aqui então aqui ó achei bora botar aqui galera pesquisando por aqui ó achei esse piad aqui que ele joga aqui ó como um defensor direita defensor ali direita direita meia atacante direita esquerda então poderia ser ó a gente pode até colocar ele ali como atacante ali pelas pontas então bora tentar aqui mandar uma proposta aqui para ele aqui ó deixa eu ver vou fazer uma proposta aqui de transferência bora mandar 4 milhões para ele só mandar essa proposta aqui por enquanto sim e não aceitar a gente pode ali a gente pode até mandar um jogador aqui ó como fosse também uma troca né galera para ali abaixar um pouco ali o salto o preço dele ali então bora ver que a gente pode botar aqui ó aqui galera eu acho que eu vou mandar esse esse Ramos aqui ó é vou mandar esse Ramos aqui o seu Rodrigo Ramos ali bora ver se eles vão aceitar deixa eu ver aqui esconder valor não bora aqui fazer a proposta aqui logo aqui de cara para ele alterar a proposta não fazer fazer proposta ali ao jogador então bora ver se ele vai aceitar aí a nossa proposta ali que a gente enviou ali para eles então é só a gente espera aí ver se ele vai vir ou não para a nossa equipe então bora também buscar aqui de um outro aqui deixa eu ver se eu acho aqui ó o seu jogador aqui velho então bora ver temos aqui um diabo nem não tem e aqui galera também vou mandar uma proposta aqui ó para esse Chofim tem esse Romulo também aqui ó que joga ali tá assim não tá aqui no Elasferon ali a gente também poderia mandar uma proposta para ele temos aqui esse Sanx aqui não ou também esse Sannei mas vamos mandar então para esse Romulo bora mandar aqui para esse ele tem ele joga ali defesa direita minha defesa direita então é vamos mandar aqui uma proposta aqui para esse Romulo aqui bora ver se ele pode vir ali para a nossa equipe então bora aqui fazer uma proposta também não bora aqui só escolher aqui ó bora aqui deixa eu ver ó mandar um jogador para eles ali para ver se ele pode aqui é eu não achei aqui nenhuma um jogador aí que a gente poderia mandar para ele então não então bora aqui só mandar aqui 4 milhões ali para ele bora ver se ele vai aceitar é um jogador aí mas é uma idade ali já 30 anos mas pode render bem na nossa equipe então pronto mandado a proposta ali bora então é só a gente espera ali ver se ele vai aceitar vem pela nossa equipe então bora dar uma olhada aqui ó nos últimos jogos a gente jogou ali jogamos bem ali contra a equipe deles o próximo jogo vai ser ali contra a equipe do Serra então bora sim conseguir essa vitória contra eles então bora dar uma visualizada aqui como é que está lá a equipe deles bora ver aí pela essa quarta rodada do campeonato brasileiro então bora ver aqui como é que está aqui a equipe deles o jogo ali vai ser na casa deles então bora ver se ele consegue ali essa vitória agora deixa eu ver aqui ó eles estão jogando ali no nosso como assim esse jogo aqui é bom caso mostra o estádio ali do time jogando local ali fortaleza brasil é muito massa esse negócio aqui ó então bora ver aqui ali vem ali de uma vitória gente fez de vitória também então bora ver se ele consegue também essa vitória contra eles posição na liga eles estão ali em quarto colocado a gente está ali em primeiro colocado ali no campeonato estamos bem então bora ver se também isso aí não consegue então bora dar uma olhada aqui ó na agenda não eu quero ver a rodada deixa eu ver aqui onde é que vi a rodada aqui eu quero ver os jogos ali que a gente fez então acho que deve ser aqui na agenda bora ver aqui ó como é que foi o jogo aqui aqui foi aqui a rodada que já terminou aqui ó equipe do Serra ali vindo de vitória ali em cima da equipe então este aqui o coritiba que a gente ganhou ali de 2 a 0 ali contra a equipe da Chapecoense o abc empata ali contra a equipe do boosport ali 1 a 1 na casa do boosport era um jogo ali para eles ganharem mas perderam ali para a equipe do abc aqui ó o Vila Nova ali perdeu ali para a equipe do Juventude ali de 2 a 1 ali para a equipe ali do Juventude aqui Londrina empata contra a equipe do Guarani cadê a equipe do Luverdense nossa 4 a 1 ali para a equipe do Pai Sandu a Draguninense ali ganhou de 2 a 0 ali para a equipe do Havanha aqui bora ver aqui em baixo aqui até vejo o Cristinma ganhou de 1 a 0 para a equipe do Paraná ali e a equipe do América Mineiro ganha de 3 a 0 ali contra a equipe do Brasil de Pelotas que é o Lanterna do Campeonato e aqui a equipe do Clube de Regatas ali o CRB ganha de 1 a 0 ali para a equipe do Nautico essa foi a rodada aí do campeonato então próxima rodada aqui ó esses são os próximos jogos hein que vai ter nessa próxima rodada aí do Campeonato Brasileiro então esse aí foi o vídeo galera que a gente jogou ali no fim de vitória ali em cima da equipe da Chapecoense então bora ver se a gente consegue também a vitória aqui contra a equipa ali do Serac então vai ser no próximo vídeo se você quiser jogar tem que o ID aqui para você jogar é só você botar aí um coisa lá de você em um novo jogo galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixem seu like compartilhem na rede social galera e até o próximo vídeo fui e aí o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti